Música Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro e no vídeo de hoje eu vou listar o que todo mundo deveria comer para ganhar massa muscular então já prepara aí papel e caneta porque hoje literalmente eu vou listar uma feira completa para você que está desejando ganhar massa muscular o que você deve comprar e comer para poder construir músculos então fica até o final desse vídeo porque são dicas muito importantes mas antes disso se inscreva no canal se você ainda não for inscrito clica no botão de inscrição aqui ao lado porque toda terça-feira a partir de 7h30 eu trago vídeo novo aqui no canal e toda semana eu trago dicas novas como essas para poder te ajudar aí a perder peso a ganhar massa muscular seja qual for o seu objetivo se você também tiver alguma dúvida pode deixar aqui nos comentários mas vamos lá primeiro você precisa entender que para você construir músculo ganhar massa muscular você precisa ingerir mais calorias do que você gasta então você tem que estar aí com saldo energético positivo e a escolha dos alimentos que você faz vai influenciar assim no seu saldo calórico diário por isso que eu listei aqui os melhores alimentos que você pode estar comendo aí no seu dia a dia e que realmente irão te ajudar a construir músculos e eu te digo mais 80 a 90% dos alimentos que eu vou listar aqui nesse vídeo hoje eu tenho certeza que você já tem aí na sua casa e o que vai diferenciar é a forma como você vai casar esses alimentos um com o outro como você vai casar uma proteína com carboidrato com uma gordura em qual horário seria mais interessante você utilizar uma fonte de carboidrato com absorção mais rápido com absorção mais lenta mas o objetivo do vídeo aqui é mostrar quais alimentos você deve comer você deve comprar deve ter aí na sua casa alimentos que sejam ricos em nutrientes e que realmente vão te ajudar então vamos lá eu separei na seguinte ordem ordem dos carboidratos, proteínas, gorduras, algumas frutas necessariamente a ordem dos alimentos que eu vou falar não é porque o primeiro seja mais importante que o segundo então eu sugiro que você fique até o final e anote todos os alimentos que eu irei listar aqui porque realmente todos são importantes para o seu objetivo então vamos para a primeira categoria que são o grupo dos carboidratos são carboidratos que eu sempre utilizei na minha dieta e que todos os atletas usam desde o atleta iniciante até o atleta de ponta eles comem esses alimentos e não tem mistério é o simples que funciona, é o simples e eficiente então primeiro alimento, batata doce, tão popular aí na mesa do brasileiro como vocês sabem e principalmente no mundo dos atletas e de quem pratica atividade física porque que a batata doce é tão boa? realmente a batata doce é muito boa porque é um alimento que tem um baixo índice glicêmico então vai te fornecer energia de forma gradativa o que torna um alimento interessante para você que está comendo aí no pré-treino você também pode utilizar no pré-treino, mas no pré-treino eu já acho mais interessante você usar um alimento com absorção mais rápida pelo seu organismo com um índice glicêmico mais alto você pode utilizar aí a batata doce logo na sua primeira refeição também é interessante ou numa refeição intermediária à noite também na janta é bastante interessante você utilizar e ainda nessa pegada das raízes se você tiver enjoado de batata doce uma segunda opção é a mandioca, tá? popularmente aí conhecida por aipim em algumas regiões ou macaxeira também é uma fonte de carboidrato muito interessante para você usar aí ao longo do seu dia a dia e outra opção também é o inhame também é um carboidrato muito bom que você pode estar incluindo aí na sua dieta que não vai ter erro você vai conseguir ter resultados uma outra fonte de carboidrato também que você pode estar incluindo aí é o arroz pode ser o arroz branco ou o arroz integral, tá? você pode usar ele aí também como pré-treino ou pós-treino no almoço, numa refeição intermediária no horário da tarde também vai ser bastante válido uma outra opção também de carboidrato que eu costumo utilizar bastante nas minhas refeições é a aveia que eu sempre utilizo na minha primeira refeição é um carboidrato com absorção mais lenta com índice glicêmico mais baixo também é rico em fibras e em vitaminas e também é um carboidrato barato fácil de encontrar você pode encontrar em caixinhas no supermercado ou você pode ir nessas lojas que vendem produtos naturais que você também vai conseguir comprar no peso torna-se ainda mais viável você vai ter um custo-benefício mais interessante então o carboidrato realmente é uma peça-chave pra você que está desejando ganhar massa muscular não tem como a gente falar aí de reposição de glicogênio sem incluir os carboidratos e realmente você deve consumir carboidrato pra construir músculo, é essencial se você tem medo de engordar porque está consumindo carboidrato o problema não é o carboidrato é a dieta que está mal elaborada é verdade mas vamos aí pra o próximo item a próxima categoria que são as proteínas são tão essenciais quanto o carboidrato pra você que está desejando ganhar massa muscular ou até pra você que está desejando emagrecer o primeiro da lista e tão conhecido é o peito de frango realmente é um alimento que tem um alto valor biológico pra você ter ideia em cerca de 100 gramas de peito de frango você consegue ter aí aproximadamente 25 gramas de proteína então realmente é um alimento que não é tão caro se você não consegue comprar o peito de frango que vem sem gordura sem aquela pele vem pouca gordura uma outra opção que você pode estar escolhendo aí também é a coxa do frango a sobrecoxa você também pode estar comprando ao invés de um filé de peito de frango pode estar comprando o peito mesmo que é aquela parte que ainda vem o osso do frango você vai retirar o osso vai dar mais um pouco de trabalho mas em compensação ele é mais barato que o filé e também vai ter um custo-benefício bastante interessante uma outra opção de proteína que você pode estar escolhendo é a carne vermelha é fonte de ferro fonte de creatina também é uma ótima opção pra você incluir aí na sua dieta sei que tem algumas partes nobres que são realmente caros mas você pode estar escolhendo aí algumas opções de cortes magros você pode estar comendo aí maminha patinho músculos são três partes interessantes pra você incluir na dieta e que realmente vão te trazer resultados uma terceira opção são os peixes que são ricos em proteínas e ricos em ômega 3 também que são gorduras saudáveis você pode estar escolhendo aí sardinha ou atum de preferência a consumir o alimento mesmo ao invés daqueles enlatados então procure o peixe fresco você pode estar comprando aquelas sardinhas tratar e realmente vão te fornecer uma boa quantidade de proteínas e de gordura como eu listei aqui mas se você por acaso for comprar aqueles enlatados então opte por opções mais saudáveis certo a gente sabe que os enlatados vem aí grandes quantidades de sódio e de conservante mas uma boa opção de sardinha ou de atum que você pode estar escolhendo são o atum em água ou no azeite eu gosto mais de escolher essas duas opções e o próximo alimento aqui da classe das proteínas são os ovos realmente é muito popular principalmente no mundo aí de quem gosta da musculação quem é atleta quem está começando a treinar agora sempre ouve falar em comer ovo, batata doce e realmente ele faz jus à sua fama porque realmente é um alimento com alto valor biológico em proteínas e em gorduras saudáveis também justamente eu deixei lá aqui como o último alimento na classe das proteínas porque além da proteína ele tem gorduras que é interessante você incluir aí na sua dieta então a próxima classe de alimentos que eu irei listrar são as gorduras e eu já deixei o ovo no final por isso porque você vai comprar um alimento e vai ter aí duas fontes de nutrientes para a sua dieta então para você ter ideia em um ovo completo um ovo médio você vai ter aí cerca de 6 gramas de proteína além das gorduras boas que vão te ajudar a bater a sua meta calórica diária de gordura então é bastante válido você incluir ovo na dieta e o próximo grupo aí de alimentos que eu vou listrar são as gorduras assim como os carboidratos e as proteínas são importantes para você ganhar massa muscular você também deve incluir gorduras saudáveis na sua alimentação e uma boa fonte de gordura boa é o ovo como eu já listei aqui mas você também pode escolher aí azeite de oliva extra virgem também é bastante válido utilizar uma outra opção também barata e acessível é o amendoim você pode estar usando tanto o cereal, tal grão quanto a pasta de amendoim não vai ter diferença a pasta de amendoim vai sair mais cara porque já é um alimento que foi ali processado e o amendoim você vai encontrar na sua forma natural então vai ser mais barato de encontrar mas pode optar aí uma dessas duas opções que será uma boa escolha e também você deve incluir alimentos que são ricos em vitaminas e minerais uma boa opção é você escolher o brócolis para a sua dieta que realmente é um alimento rico em fibras rico em vitaminas e minerais antioxidantes você também pode incluir aí saladas, tá? principalmente as fontes verdes polvo e flor, alface, espinafre, repino e vamos partir agora para o grupo das frutas e uma boa opção é você escolher aí a banana que é uma ótima fonte de carboidrato que você pode estar usando aí no seu pré-treino ou no seu pós-treino, tá? vai te fornecer uma boa fonte de energia é um alimento simples, fácil de encontrar com um custo-benefício bastante viável que você pode estar levando aí para o trabalho para um lanche na faculdade junto com a proteína, lógico então é uma boa opção uma outra opção também de carboidrato é a maçã, a pera também é bastante válido você incluir aí na sua dieta que vai te fornecer energia vitaminas, tá? que são importantes para o funcionamento do seu metabolismo, do seu organismo e o último que eu irei listar aqui eu vejo que o pessoal negligencia muito às vezes o pessoal está seguindo tudo correto, tá? a questão do consumo do carboidrato das proteínas, gorduras tá incluindo aí suas vitaminas também consumindo fruta, tudo mas eu vejo que uma boa parte negligencia muito a ingestão de água e a água é bastante importante que você ingira uma quantidade adequada de água ao longo do dia, tá? cerca aí de 2 a 3 litros de água já é um valor bastante interessante para você manter seu corpo bem hidratado manter seus órgãos funcionando de forma correta e até para a questão da absorção dos nutrientes através dos alimentos que eu já listei aqui nessa lista então, dê a devida importância a ingestão de água assim como você vai dar os alimentos que eu já listei aqui não negligencie isso aí porque senão você vai botar tudo a perder o seu treino e a sua dieta, tá? que merda, hein? eu não sabia então, é importante sim e outra coisa se além desses alimentos que eu já listei aqui você sente a necessidade de incluir algum suplemento para melhorar a sua performance e o seu ganho de massa muscular então, eu já gravei um vídeo aqui no canal dou lixo e 5 melhores suplementos para quem está desejando ganhar massa muscular vou deixar ele aqui ao lado dá uma conferida nesse vídeo porque eu tenho certeza que junto com esse vídeo das escolhas dos alimentos você vai conseguir ter bons resultados e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para não perder o próximo vídeo da próxima terça então, já clica no botão de inscrição e no sininho aqui ao lado porque assim que sair vídeo novo você vai ser notificado então, fiquem com Deus até a próxima valeu fui! Tchau! Tchau!